Ô Alex, ontem o Coelhão, ele passou o carro sobre o Penharol, 4x1, fora o baile, podia ser 5, podia ser 6. Cara, eu vou... Você pode falar alguma coisinha sobre esse joga aí? Eu vou falar uma coisa, viu? Depois que... Hoje eu tô conhecendo o Daniel pessoalmente, a primeira vez que eu tô aqui no estúdio, ele não tem cara de atleticano, ele tem cara de São Paulinho, já falei isso pra ele? Que ele tá muito novinho com cara de São Paulinho, mas, Emanuel, eu tô quase virando americano, porque eu tô sabendo tudo do América, tô deixando de torcer pro Cruzeiro, viu? Porque o negócio lá na Raposa tá feio, mas o América fez um jogo brilhante. Oi, tá precisando de torcida mesmo, viu? A crítica aqui, pô, jogão desse... 4 mil torcedores. Ah, independência vazia, né? Uma renda de 72 mil reais, cara. É impressionante. Uma semana de trabalho do Hulk. É, um clube com a organização que tá o América hoje, ô torcedor do América. Pô, vamos lá, vamos fazer um esforço. É, torcedor mineiro, né? É, torcedor mineiro. Sinceramente, boa tarde a todos. Sinceramente, é até uma situação muito triste. Você vê as fotos do jogo, quem assistiu o jogo. O nível desse espanharão é pentacampeão da Libertadores, né? O América numa ótima situação. Talvez os melhores dos últimos três anos são os melhores da história do América, né? Com certeza. E você vê o Independência vazio. Vazio. Um estádio com capacidade pra 23 mil torcedores, com 4 mil no jogo dessa importância. Cara, e o ingresso barato, né? Barato. Porque se deu uma renda de 72 mil, o ingresso tava 50 reais, 40 reais. E o sócio do América, não, era mais barato. Porque o sócio do América ainda poderia, ele compra o ingresso e poderia levar uma outra pessoa. Era 20 reais, 15 anos. Barato em aspas, né? Porque se você pegar um pai de família com 4 filhos, já começa a pesar no orçamento. Mas o América jogou bem, sim. Eu gosto muito, não sei por que, até sei, né? Porque lá tem o Boi Bandido e tem o Benítez, né, Edgar? Mas o Elton Paulista é um jogador que me agrada bastante. O Elton Paulista aí, grande carrasco atleticano, né? Quando na época de cruzeiro... Eu não queria falar isso, não, mas ele me agrada bastante. Preciso dar uma cutucada aqui no nosso grande Daniel. Já sofri bastante com ele. Ele precisa lembrar da história, né, Edgar? Preciso lembrar da história. Mas centroavante para o América é o que não falta, né? O elenco do América é cheio de centroavante. Cheio de centroavante e um destaque aqui para o Juninho, né? O Juninho, ele... Não, joga demais. Que meio campo, hein, gente? Joga demais. Se fosse jogador do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético... A trinca de meio campo do América é muito boa. A lei, Juninho e Benítez. É uma trinca de... O Juninho, ele realmente, ele dá uma sustentação ali para o meio campo do América. Impressionante. É aquele cara que corre área a área, né? Faz a cobertura ofensiva, defensiva. É um cara que dá um dinamismo, assim, incrível para o time do América. E precisamos muito destacar no América o comando técnico do Wagner Mancini. O Wagner Mancini, quando... Na primeira final do Campeonato Mineiro, que foi um jogo que eu vi ele, analisei bastante, vi ele várias vezes. Quando o jogador, quando o Marlos foi expulso, o Wagner Mancini, ele fez duas linhas de quatro. Fechou ali, tomou o gol por uma infelicidade no final do jogo. Mas ele fez duas linhas de quatro ali, que eu fazia muitos anos que eu não via... A última linha de quatro que eu via eficiente daquela forma foi da seleção da Itália com o Roberto Badi. E eles fizeram essa linha de quatro muito eficiente ali na decisão. Tanto é que o América não sofreu, né? Ele foi sofrer já lá mais para o final do jogo. Depois dos 40 minutos. Depois dos 40 minutos, onde o Atlético aí chegou, realmente, colocou duas, três bolas na trave, né? Isso. Três bolas na trave. Foi a partir do momento... Desculpa, Paulo. A partir do momento que o Cudê aí preferiu tirar os laterais e colocar mais atacante. Que é aí que o Atlético voltou a... E o Atlético foi flágio nisso. Mostrou a fragilidade. O Cudê não tem um esquema tático que o Wagner Mancini tem. Só que prevaleceu o talento individual. Aí o Galo sobra. Infelizmente, são os... Ainda mais com a mais, né? Ainda mais com a mais. Ainda mais quando tem Hulk. Hulk, pra mim, é o disparado melhor atacante do Brasil. Por falar em Hulk, por falar em Atlético... Ô, Dani, hoje o Galão joga e estreia 19 horas no Mineirão lotado... Ele é atleticano, Edgar. Ele é atleticano. Contra o Libertar do Paraguai. O jogo vai ser difícil. O jogo vai ser difícil. Porque ontem a gente viu que os grandes aí sofreram. O Flamengo perdeu. O Palmeiras perdeu. O Inter empatou. O Atlético Paranaense empatou nesse grupo do Atlético. 0x0 na terça-feira esse jogo. O que reforça ainda mais a importância dessa vitória do Galo. Pra iniciar bem a campanha e já assumir a liderança do grupo. Exatamente. Talvez, depois desse empate entre o Atlético Paranaense e o Aliança Liga... Talvez esse jogo para o Atlético Mineiro hoje contra o Libertar seja o mais importante dos seis da fase de grupos. Porque vai jogar no Mineirão com a torcida e precisa dessa vitória e já se colocar como líder. Mas não vai ser fácil pro Galo. Inclusive, com todas as zebras que aconteceram ontem... gente, não sei se o Libertar seria uma zebra, mas o Atlético é favorito pra partida, né? Com certeza. O Atlético é super favorito. E o Alcas? Nossa senhora. O Alcas do Bolívar. O jogo do Flamengo ontem... Impressionante o que o Alcas dominou o Flamengo. O Flamengo tá com a síndrome VP, né? Nada dá certo lá pro Vitor Pereira. Nada dá certo. Nada dá certo. E assim, o Vitor Pereira tá mexendo no Vespiro, né? Mexer com o Gabigol, colocar o Gabigol no banco aí, questão aí, mexer nesses medalhões aí. Eu acho que tem tanta coisa pra ele melhorar e o cara começa a inventar... É que ao lado de Palmeiras e Atlético Mineiro, cara, o Flamengo tem definitivamente os melhores elencos do Brasil. Não, pra mim o Flamengo tem... É, acho que o Flamengo... Pra mim o Flamengo tem como o melhor elenco. É o mais caro, pelo menos, de longe. Cara, mas não dá pra você... É praticamente irreal você ver Felipe Luiz no banco, você ver Gabigol no banco. Vidal no banco. Vidal, Gérard, todo mundo... Qualquer time brasileiro, até mundial, gostaria de ter esses jogadores no elenco pra ser titular. E você ver esses jogadores no Flamengo como reserva. Talvez o excesso de investimento também seja prejudicial. Aí eu já prefiro a receita mágica do Wagner Mancini. Do Cudê, do Palmeiras, que mantém ali... É mais um pragmatismo, né? Sim. Organiza primeiro a defesa. E o Vitor Pereira, cada dia mais se queimando, só fala bobagem, sinceramente. Na coletiva pós-jogo ontem, ele falou que o jogo foi de igual pra igual, que qualquer um poderia ter ganhado. Desculpa, mas o Alcas foi muito melhor do que o Flamengo. O Alcas estreando na sua história toda na Libertadores, e o Flamengo, o atual campeão da Libertadores, e o Alcas foi muito melhor. E o Vitor Pereira na coletiva, depois, falar que foi pau a pau. Qualquer um poderia ter ganhado. Ele tá fazendo graça com o torcedor flamenguista, né? Com certeza. E mudando de jogo, ontem tivemos também Palmeiras e Bolívar. O seu Palmeiras. O meu Palmeiras. E aí, eu não lembro, sinceramente, eu não lembro qual foi a última vez que o Palmeiras perdeu dois jogos seguidos. Lembrando que o Palmeiras perdeu contra o Água Santa. Lembrando que antes do Água Santa, essa derrota do Água Santa, o Abel Ferreira tinha sete derrotas no comando do Palmeiras. Sete derrotas. Em dois anos e meio? Em dois anos e meio. Então, é o time que menos perdeu. Impressionante. Os números do Abel Ferreira são impressionantes. E, pra mim, seria o ideal pra seleção brasileira. Sim. Só que ontem, fazendo uma análise rapidinha, porque o nosso tempo já tá acabando aqui, ontem o Palmeiras foi praticamente com o terceiro time, né? O time reserva e terceiro time, molecada. De todos os jogadores que participaram, 13 são jogadores formados na base do time. E, além de tudo, 3.600 metros de altitude. É muito difícil. É muito difícil. Se fosse com o time titular, eu acho que já passaria apertado. Eu acho que não seria um jogo fácil. Tanto é que o Palmeiras jogou com o Bolívar, duas edições atrás da Libertadores. Ganhou lá só de 1x0 com um gol, assim, espírita do Gabriel Menino, do meio da rua ali. E, assim, terceiro time foi realmente complicado, 3.600 metros de altitude. E, realmente, não jogou bem, né? Quando você vê o Flaco Lopes, o atacante, sendo destaque, é porque tem algo muito errado. Só voltando nessa questão de invencibilidade e voltando no jogo do Flamengo, o Flamengo ficou 14 jogos na Libertadores sem perder. Coincidentemente, as duas derrotas foram no Equador. Foi 2019, 2020. Contra o Del Valle, né? Contra o Del Valle e ontem contra o Alcos. Então, definitivamente, o Flamengo não pode ir para o Equador. Então, só voltando aqui um pouquinho sobre o Atlético, então, que está hoje na fase de grupos. Não está fácil. São sete desfalques. Os que a gente já sabe que estão no Departamento do Médico há mais tempo, que é o Igor Rabelo, o Guilherme Arana e o Allan Kardec. O Bruno Fuchs, que estava no Departamento do Médico, volta hoje, mas muito provavelmente no banco. Ainda deve estar sem ritmo. O Johan, que fez um belo gol contra o América. Está jogando bem, hein? Está jogando bem. Machucou a coxa. E o Pavon ainda está com aquela suspensão... Suspensão interminável. É. Nossa senhora. Não acaba. Que foi justamente contra o Atlético, né? O Atlético é um time bom, cara. E tem um elenco bom. Tem um elenco bom. Então, mesmo com esse número de desfalques, ainda consegue... E o mais importante de desfalque de todos, o Hulk. Porque o Hulk, nos quatro primeiros jogos do Atlético na pré-Libertadores, ele levou três cartões amarelas. Então, ele está suspenso para essa estreia na fase de grupos de hoje. O mais provável é que vá com o Vargas, porque Sacha e Ademir já foram negociados, já saíram. Então, o mais provável é que vá com o Vargas. Hoje, no banco, só tem o Cadu e o Isaac, né? É só de atacante. Para substituir o Paulinho e o Vargas. Exatamente. Hoje, o Paulinho tem que assumir o protagonismo, né, Daniel? Hoje, o Paulinho... Ele que já é o protagonista aí. Já é o artilheiro da Libertadores, né? O artilheiro da Libertadores tem que assumir aí no lugar do Hulk. E do lado do Libertar, o melhor jogador deles também não vai jogar, porque se envolveu em um acidente de carros, né? É Oscar... Oscar Cardoso. Oscar Cardoso. O dominável também, de 39 anos. Oscar Cardoso e Roça Santa Cruz. A dupla de ataque. 39 anos e 41 anos. Impressionante. Quem acha que o Hulk com 36 está velho, né? Você é Roberto com 42, o Paulinho. Então, a escalação mais provável do Galo é com Everson, Saravia, Maurício Lemos, Jamerson, Rubens ou Dodô, eu acho que vai de Rubens, que o Rubens jogou bem, contra o América. Otávio, Zarate, Patrick e Pedrinho. Ou o Edenilson, eu acho que deve começar com o Pedrinho e depois colocar o Edenilson. Eu imagino que seja isso. Paulinho e Vargas. E, por último, o Batalha, que a gente estava esperançoso que ele poderia já estrear, o primeiro jogo dele e ele já poderia entrar. Ele está inscrito no bid da CBF, mas a CBF não conseguiu regularizar com a Comembol, então ele não vai para o jogo. Perfeito!